Saúde agora! 3 milhões de doses da vacina norte-americana Janssen devem chegar no Brasil ainda nesta semana. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga, que também lembrou que o prazo de validade das vacinas foi estendido pela Anvisa. Com a decisão, o prazo de validade da vacina Janssen contra a Covid-19 passa de 3 para 4 meses e meio, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Com a ampliação, as vacinas da Janssen vão poder ser aplicadas até o começo de agosto. O Brasil deve receber nesta semana 3 milhões de doses. O imunizante é aplicado em dose única, o que significa que 3 milhões de pessoas irão completar o esquema vacinal com essa remessa. Algo muito importante foi a negociação que o Ministério da Saúde fez com a Janssen para o total de doses das 38 milhões de doses, com desconto de 25%, representa uma economia de 480 milhões de reais. E como feito com o imunizante da Pfizer, o ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de antecipação das doses negociadas junto à Moderna. É algo dinâmico. Todo dia a gente está aqui discutindo, buscando antecipações de doses. Mas eu acredito que já há um entendimento geral que nós vamos vacinar a nossa população e por fim é o caráter pandêmico da doença. Ainda sobre vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Ainda sobre vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses.